ZYA 250, nova TV em tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Adolescente atacada pelo ex-amorado com o terçado na última quinta-feira, morre no hospital. Em Manacapuru, três homens são presos com 200 quilos de drogas. Em Manaus, fiéis católicos participam da tradicional processão fluvial em homenagem a São Pedro. E em Parintins, nossos repórteres mostram os melhores momentos da primeira noite do festival e revelam o que garantido e caprichoso prometem para hoje. E se mais um Jornal em Tempo deste sábado, que já está no ar. Olá, muito boa noite para você. A polícia apreendeu 200 quilos de drogas em Manacapuru, no interior do estado. Durante a ação, três homens foram presos. Ebenezer Lima Guimarães, de 32 anos, e Manuel Rodrigues Tenório, júnior, de 29, foram presos neste fim de semana no bairro Lagoa Azul, no município de Manacapuru. Já Mauro Sérgio Monteiro, de 44, foi preso horas depois, na orla do município. Segundo o delegado, era ele quem fazia a logística do transporte da droga. Essa droga é oriunda de um ato de pirataria, o famoso arrocho, como chama. Essas pessoas são traficantes, mas se envolveram em atos de pirataria para tomar droga de outros traficantes. Segundo informações da polícia, os 200 quilos de drogas pertenciam a Manuel Rodrigues, que já vinha sendo investigado pelo DENARC há aproximadamente 40 dias. Todo esse material apreendido está avaliado em 800 mil reais. Manuel Rodrigues confessou o crime. Foi ele quem levou os policiais até um ramal, no quilômetro 17 da estrada de Novo Ayrão, onde as drogas estavam escondidas. O trio foi indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e a Associação para o Tráfico. Os três passarão por audiência de custódia segunda-feira. A adolescente que foi atacada pelo ex-namorado com um terçado na última quinta-feira morreu hoje no Hospital Platão Araújo. O caso foi no Puraquecuara. E olha só, no mesmo dia, o suspeito matou o atual namorado dela. O crime aconteceu na última quinta-feira, na residência da vítima, bairro Puraquecuara, na zona leste de Manaus. Lucas Costa Figueiredo, de 24 anos, invadiu a casa da ex-namorada, Keise da Silva, de 15 anos, e matou o atual namorado dela a terçadadas. Keise e a amiga, Romênia Jerônimo da Silva, de 32 anos, também foram atingidas pelas terçadadas e levadas ao Hospital Platão Araújo. Neste sábado, a adolescente, vítima do ex-namorado, morreu no hospital. Segundo a polícia, o suspeito não aceitava o fim da relação e continua foragido. Que triste, né? Os corpos de dois homens, de aparência peruana, foram encontrados na comunidade Curari, que fica no município do Careiro da Várzea, no interior do estado. As vítimas estavam com pés e mãos amarrados. Segundo a polícia, eles foram esfaqueados, possivelmente por piratas dos rios. Um homem morreu em um acidente envolvendo uma motocicleta na avenida Torquato, Tapajós. Quem tem os detalhes desse caso é o repórter Luiz Rodrigues. É isso mesmo, o caso aconteceu no bairro do Novo Israel, na zona norte de Manaus, por volta de 5 horas da manhã, segundo o Manaus Trans. Um homem de 32 anos, que não teve o nome divulgado, era industriário e estava a caminho do trabalho. Durante o trajeto, na motocicleta, um homem acabou colidindo com uma calçada e com impacto foi arremessado e bateu com a cabeça em um bloco de concreto. E ali mesmo veio a óbito. Segundo informações de pessoas que preferiram não gravar a entrevista, o homem não estava em alta velocidade, mas com impacto acabou morrendo no local. O Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo e levou para que fosse identificado. Segundo informações de familiares, que preferiram também não gravar entrevistas, esse era o trajeto de todas as manhãs deste homem. Eu volto com você, é o estúdio. Obrigada, Luiz. E um homem foi encontrado morto em um hip-hop, lá no bairro Colônia Santo Antônio, na zona norte da capital. Ele foi assassinado quando saiu da penitenciária. Era por volta de 6 horas da manhã, quando os moradores encontraram o corpo de Jânio Castro Soares, de 22 anos. A vítima estava de bruços, jogada dentro deste garapé no Beco da Fé com a Rua Natal. O homem apresentava mais de 20 marcas de facadas pelo corpo e um corte profundo na garganta. Segundo informações de algumas testemunhas que não quiseram gravar a entrevista, Jânio teria saído na última terça-feira de um presídio, onde ele estaria cumprindo pena pelo crime de roubo. Para a polícia, ele apenas foi jogado aqui nessa área do hip-hop, no bairro Colônia Santo Antônio, no qual ele teria sido degolado. A motivação seria um acerto de contas. Além de responder por roubo e tráfico, o jovem já tinha seis passagens por crimes que cometeu quando era menor de idade. Familiares da vítima não quiseram gravar entrevista. Policiais da 18ª Cicô estiveram no local e isolaram a área. A seguir, grupo de pesquisas de uma universidade aqui em Manaus constrói uma bicicleta inusitada. É o que você vê depois do intervalo.